Bem-vindos! Aqui é Dani Pasquim e a make artística de hoje é de Buzz Lightyear. E aí, bora começar? Pra nenhum fio de cabelo atrapalhar, já que hoje vai ter muita pintura, prendi o cabelo com as presilhas na frente e o restante com a piranha lá atrás. Minha pele já foi limpa com sabonete dermatológico e água termal. Em seguida, distribuí e massageei primer no rosto todo. Vai hidratar a pele, suavizar a textura, diminuindo os poros dilatados e controlar oleosidade, aumentando assim a durabilidade da make. Preparei também a pele do colo com hidratante corporal e hidratei a boca com protetor labial. Pra camuflar essas manchinhas, neutralizei a vermelhidão com o corretivo verde. E pra espalhar a base líquida do meu tom de pele, dei batidinhas com a esponjinha úmida de água. O acabamento fica mais bonito e natural, além de evitar desperdício de produto. Se você tem essa linha marcada, como eu, preste atenção nesse super truque pra suavizar o bigodinho chinês. Volta com a esponjinha, tirando qualquer acúmulo, estica a pele empurrando com a língua por dentro e deposita pó translúcido. Esse método serve pra todas as suas linhas de expressão. Eu arrumei assim as pálpebras também. E feito dessa maneira, essa linha de produto não volta. Elimina total mesmo. Selei abaixo do olho com o mesmo pó solto, seguindo as laterais do nariz. Adicionei nas mandíbulas e pra terminar, um pouquinho no centro da testa e queixo. Vou deixar essas camadinhas descansando por um tempo e lá na frente a gente tira o excesso sem pressa. Assim a gente ganha um aspecto aveludado na pele, sequinho e duradouro. Eu amo essa técnica e o nome dela é baking. No restante, acelhei com pó compacto. E então voltei com as sombras do rosto, esfumando bem o contorno. Quando a gente passa base, acaba além de uniformizando a cor, tirando um pouco das dimensões. Por isso, apliquei contorno na mandíbula completa, na testa descendo bastante, já que o capuz vai cobrir um pouco. Marquei as maçãs do rosto na diagonal e então troquei pra um pincel menor, escurecendo abaixo do lábio inferior, pálpebras e desenhando o nariz. Se você quer dar aquela empinadinha na ponta, recomendo passar bem embaixo. Gosta também de subir até o início da sobrancelha. E segurar a mão na ponta do cabo longe das cerdas ajuda a esfumar com movimentos circulares e leves, deixando perfeito e nada marcado. Volta com base no ossinho e na bolinha, clareando essas áreas de destaque. O próximo passo do nosso personagem é caprichar no blush, concentrando na frente das maçãs. Pra varrer o pó solto, você pode usar um pincel gordinho e limpo, ou então o mesmo que já usou lá com o compacto. Iluminei com o iluminador em pó, abaixo das sobrancelhas, no nariz, testa, um pouquinho no queixo, bochechas bastante pra parecer bem um boneco e até na mandíbula. Nos olhos, eu passei no centro da pálpebra móvel e próximo ao canal lacrimal. As sobrancelhas do Buzz Lightyear são bem grossas, que facilitou muito pra mim. Por isso, eu só precisei pentear, passar de leve a canetinha de sobrancelha e depois manter no lugar certo com rímel incolor. Mais clara, eu recomendo preencher com canetinha marrom. Dessa maneira, ficam cheias e lindas. Adoro! Dica de ouro pra conservar seu material transparente. Nunca devolva direto o aplicador. Basta passar rapidinho num papel e tá limpo, sem contaminar o resto pra próxima vez. O lápis branco na linha d'água vai dar a ilusão de que o olho é maior do que realmente é. Já o lápis marrom foi útil pra pintar a covinha do queixo. Daí, ainda passei a canetinha por cima, que dê um acabamento melhor. Pra passar bem rímel preto nos cílios superiores, pegando desde a raiz até as pontas, sem sujar a pele, eleva o seu queixo e posiciona o espelho por baixo. Assim, você afasta e não borra. Um detalhe que faz toda a diferença. Já nos inferiores, troque essas posições. Isso serve pro dia-a-dia. Eu, particularmente, não curto cílio empelotado. Então, o cotonete tira o excesso e ainda separa os fios direitinho. Abusei de volta com o lápis de olho branco pra rascunhar todo o uniforme do Buzz. Quanto mais macio o lápis, melhor pra deslizar e mais pigmentado vai ser. Descobri recentemente essa forma de segurar o disco de algodão, protegendo o trabalho já feito e dando apoio à próxima etapa. Quem tava sentindo falta da paleta de Clown? Eu uso muito ela por aqui no canal. E pra quem não conhece, Clown é o nome dessa pastinha pigmentada à base de óleo. Comece pelo corpo, ordenando as cores de acordo com a quantidade a ser pintada. Esse é um dos meios pra te ajudar a não se perder em tantos detalhes. Outro ponto que facilita a sua vida é manter a imagem de referência ao lado do espelho. A área branca costuma ser mais difícil de ficar uniforme. Uma esponjinha vai melhorar muito a situação. Tudo deve ser bem selado, com pó solto, pra deixar à prova de toques. E conseguir fazer detalhes por cima sem estragar. Como é uma área muito grande, usei amido de milho, que é um excelente substituto. Nada vai te exigir força, é tudo jeitinho. Não fica esfregando demais cada pincel na pele. A pincelada deve ser leve ou até mesmo em batidinhas. Vai depender muito da cobertura do seu produto ou até mesmo da cor. Usei clã verde, branco, roxo, amarelo, prata, azul, preto e vermelho. Nem sempre eu tive todas essas cores prontas. Se você tiver as cores primárias, mais o branco e preto, consegue obter qualquer tom. Eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu me aprofundo mais em colorimetria. Pra criar os detalhes, você pode usar tinta facial, pancake seco e delineador. Eu tracei com a tinta a maior parte usando o pincel bem pequenininho. Pro pancake, usei apenas na parte dos botões. E o restante, completei delineando com a canetinha. Concluído braços e colo, a gente segue pro pescoço e volta pro rosto. Preenche tudinho de roxo, deixando uniforme com o uso de outra esponjinha. Delimita com o pincel tomando cuidado e não esquece das orelhas. Relaxa que tudo isso sai depois e só não vai passar lá dentro do ouvido, pelo amor de Deus. Ah, e capricha rente a raiz, deixando a transição bem feita pro cabelo. E claro, muito pó. Se tiver talco, serve. Funciona igual. Iluminei os cantinhos usando tinta facial branca. E fala sério, olha como dá um tchan a mais. Volto a repetir, confiem no processo e adicionem muitos detalhes com muito cuidado e capricho. O conjunto final fica diferenciado. O Buzz em sua forma de boneco em Toy Story nunca mostrou seu cabelo. Mas no filme novo, Lightyear, que acabou de lançar, finalmente a gente pode ver isso. Resolvi fazer algo bem simples de penteado pra essa produção. Um rabo de cavalo alto preso com elástico. E agora, o oposto de simples. Nada mais, nada menos que as famosas asas. Produzi na noite anterior com a ajuda maravilhosa da minha mãezinha artista. Usamos de base um papelão que fazia parte de uma caixa. Todas as cores, exceto o verde, foram solucionadas com contact colorido. Eu achei fácil de trabalhar e deu um acabamento lindo. O contact verde da papelaria não tinha um tom bacana. Como era a menor cor, eu usei papel mesmo. Montei um mix de três itens na boca. Cada um com uma função e o conjunto ficou impecável. Iniciando pelo lápis de boca pra desenhar o contorno da boca. E daí espalhei o batom rosado quente no centro. E finalizei com bastante gloss em color. Sem partículas de brilho. Apenas o efeito molhado que aumenta os lábios. E tá prontinha a minha versão de Buzz Lightyear. Não é novidade pra vocês que eu sou viciada em Disney e Pixar. Então se liga nessas curiosidades. Você sabia que o uniforme do Buzz já foi vermelho? Na fase de criação, acharam que daria destaque pro personagem. Mas depois perceberam que não combinava com a atmosfera do filme. O Patrulheiro Espacial foi lançado em 1995 com as cores que conhecemos. Os animadores que trabalham na Pixar, ao completar 10 anos de empresa, ganham uma estatueta do Buzz. Seu nome é uma homenagem ao astronauta de verdade Buzz Aldrin. O segundo homem a pisar na lua. O filme mais recente, Lightyear, estreou no Brasil dia 16 de junho de 2022. O apresentador, Marcos Mion, emprestou sua voz ao Buzz Lightyear. Nos Estados Unidos foi dublado por Chris Evans. Conhecido por interpretar o Capitão América. O terceiro filme da saga Toy Story foi a primeira animação da história a arrecadar mais de 1 bilhão de dólares. E foi a primeira animação a concorrer um Oscar de melhor roteiro. Sid Phillips, o menino famoso por destruir brinquedos, foi inspirado no ex-fundador da Pixar. Segundo as histórias, ele tinha o velho hábito de desmontar brinquedos pra fazer experiências, criando coisas bizarras. Buzz Lightyear luta Karatê e tem reflexos com golpes. Pleno ano de 2022 e Lightyear é censurado até então em 14 países. O motivo? Cena de um beijo entre um casal de mulheres. O Buzz já foi pro espaço de verdade. Em 2008, os astronautas levaram uma figura do Buzz Lightyear no Discovery Space Shuttle como parte de uma iniciativa educacional. Eu já assisti no cinema e li que a previsão de estreia no Disney Plus é até no máximo setembro. Enquanto isso, disponibilizaram um documentário bem legal sobre o processo desse novo longa. Muito obrigada aos novos inscritos e à minha mãe pela ajuda com a Asa. Se você também é fã de Toy Story, deixa seu like aqui embaixo. E me conta nos comentários qual é seu filme preferido da franquia. Clicando nessa imagem do alto, você tem acesso a um super conteúdo de make artística feito com muita dedicação. Se apertar nessa foto minha, se inscreve no canal e não perde as próximas produções. Espero que tenham amado tanto quanto eu. Tchauzinho e até a próxima make. Ao infinito e além!